Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo. E esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o milho safrinha, também conhecido como a segunda safra de milho, que opõe logo após a colheita de soja. Nos últimos anos, essa dobradinha tem feito sucesso em diversas regiões do Brasil e alavancando a rentabilidade do produtor rural. Além de um panorama geral, vamos trazer uma projeção de como deve ser a safrinha desse ano. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos como convidado Enilson Nogueira, economista e mestre em economia agrícola, consultor do mercado de grãos para a Céreos Consultoria. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast no Toal, Enilson. Obrigado, Aline. Obrigado a todos que estão nos escutando. Acho que é muito bom poder falar de uma cultura que tem ganhado cada vez mais relevância dentro do nosso agro. Sim. Antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouco para a gente da sua trajetória profissional e como que ela se conecta com o assunto de hoje. Legal, Aline. Eu sou economista de formação, também fiz um mestrado em economia agrícola lá na Exalc e dentro da Exalc eu consegui desenvolver um pouco, enfim, do ponto de vista teórico e prático dentro da cadeia do milho. Então, analisei lá atrás etanol de milho, exportação, OID de milho e foi muito isso que me aproximou da cultura. E desde 2014 também estou aqui na Céreos, seja como estagiário, seja chefiando a área de análise de mercados, muito focado nas culturas de soja e milho. E um elemento muito importante, já antecipando alguns tópicos, é o que você trouxe logo na abertura. O Ivan Vedequim, que eu vi que foi um outro participante aqui do podcast, ele tem uma frase muito interessante quando relaciona soja e milho inverno. Ele fala que é um casamento por puro interesse. Então, tanto a soja se beneficia, quanto o milho inverno também se beneficia, né? Então, essa dobradinha, entender milho é importante entender soja, entender soja é importante entender milho. Então, essa dobradinha, esse casamento de puro interesse passou a ser algo cotidiano aí dentro dos trabalhos aqui dentro da Céreos. Sim, elas andam bem de mãos dadas, né? A safrinha, ela inicia logo após a colheita da soja. O cultivo aí entre janeiro, meados de abril, onde o produtor está buscando otimizar os recursos, realizar a rotação de cultura e, principalmente, buscar formas de obter uma maior rentabilidade na sua propriedade. Com todos esses estudos aí que você desenvolveu, como que você consegue hoje explicar a relevância que tem para o produtor rural da segunda safra de milho? Legal. Acho que o ponto importante inicial para entender milho é que ela é uma tese estrutural. Se lá atrás o produtor tinha alguma oportunidade, alguma conjuntura favorável de preços, de 10, 15 anos para cá, virou quase que uma necessidade obrigatória, especialmente dos produtores de cerrado, de ter uma segunda safra. E o milho se coloca dentro desse cenário, dentro das cadeias produtivas, como uma safra, primeiro, rentável para o produtor rural e de fácil adaptação, tanto de pacote tecnológico, de maquinário, de terra, para a cultura que ele vinha fazendo anteriormente. Então, o próximo passo, o passo de ter uma segunda safra com milho, é um passo muito natural, foi um passo muito natural, um passo muito simples para o produtor, especialmente no cerrado. E o que a gente vê de principais benefícios? Acho que tem alguns pontos. Primeiro, otimização. A gente tem que lembrar que o produtor rural, independente da cultura, quase sempre ele é um tomador de preços. Não consegue diversificar, diferenciar produto, a ponto de ter um preço diferente. Então, a estratégia dele de longo prazo é diminuir ao máximo o custo. E aí você tem diferentes estratégias, você pode melhorar o pacote tecnológico, caminhar do ponto de vista de produtividade, ter uma gestão melhor de custos, mas no final das contas você tem que diminuir o custo. E a partir do momento que o produtor de milho, segunda safra, milho inverno, utiliza, primeiro, a mesma área que ele utiliza nas culturas de verão, especialmente soja, faz adaptações muito simples e baratas, do ponto de vista de investimento, para conseguir fazer toda a parte de plantio, manejo e colheita desse milho inverno, aliado à estrutura que ele tinha anteriormente, ele consegue otimizar os dois principais bens de fixos que ele tem, que é terra e maquinário. Ele otimiza isso. E além disso, ele consegue gerar, transbordar benefícios técnicos e econômicos entre as culturas. Por exemplo, a gente tem uma série de clientes, isso já é um ponto batido dentro do mercado, que, por exemplo, a palhada de milho que fica da segunda safra melhora a produtividade da soja que vem na sequência, que o restante de fertilizante, um solo bem estruturado para a safra de verão de soja, acaba ficando, deixando boas condições para a safra de inverno. Então, existe um processo técnico e econômico de transbordamento, ou seja, ter uma beneficia a outra e ter a outra beneficia a uma. Então, acho que o grande ponto aqui é que há benefícios mútuos dessa dobradinha, desse sistema de produção soja mais milho-inverno. E assim, para a gente até dar um pouco de números da relevância desse processo, a gente pega 10 anos atrás, o Brasil produziu algo em torno de 5 a 6 milhões de hectares de milho-inverno. Hoje, a gente olha para essa área, algo em torno de 18, 18 milhões e meio de hectares, ou seja, mais do que dobrou em 10 anos. Isso nada mais é do que um reflexo de bons incentivos, boas margens, para o produtor que opta adotar as duas culturas do que adotar só uma soja primeira safra ou um milho primeira safra e deixar uma segunda safra sem uso comercial, braquear, outros tipos de palhada. Então, de fato, vamos dizer assim, é o negócio que pegou para o produto rural para ter todos esses benefícios técnicos e econômicos para o produto rural. É muito interessante a gente olhar a essa evolução, você falou a respeito dos últimos 10 anos, o quanto a gente saiu de 5, 6 para as 8, realmente são números impressionantes. E a gente fazendo um retrospecto, o próprio nome safrinha, ele vem de trazer de uma atividade marginal, uma atividade para manter a cobertura de solo. O nome safrinha, ele remete a uma inferioridade em relação à safra principal. Em alguns cenários hoje, a gente vê uma segunda safra até maior que a primeira. a gente olha a safrinha ganhando uma relevância muito grande, você trouxe aí alguns fatores que chegaram até aqui, que fizeram o produtor rural chegar até aqui. Tem outros fatores que a produção se sofisticou, agregou a tecnologia, a questão do uso de fertilizantes, os diferentes híbridos de milho, mais precoce adaptados para a situação climática. Olhando para o cenário cultural também, que a gente falou aí a respeito da questão de resultado financeiro para o produtor, mas olhando para a questão cultural, para esse lugar de que a segunda safra seria uma atividade marginal, ao que mais você pode atribuir essa evolução? Isso é um ponto interessante, para a gente trazer do ponto de vista histórico. Como você colocou, a safrinha tinha esse nome, por ser uma safra pequena, era realmente marginal nas áreas de boa qualidade, de boa construção de solo, que o produtor tinha capacidade, e eventualmente clima, condições climáticas, para produzir uma segunda safra. Hoje, da forma como o mercado avançou, do ponto de vista de competitividade, o Brasil passou a competir tanto na soja, quanto no milho, e aí tem muito do milho inverno, do milho safrinha, nesse resultado, passou a competir globalmente. Então, a gente tem que ter preços mais baixos, não em relação ao vizinho nosso, ou a outro estado, a gente tem que ter preços mais baixos, que os Estados Unidos, que é o país principal produtor mundial, que produz com excelência há 20, 30 anos, a gente tem que ser competitivo, para chegar a esse milho na China, na Europa, na Ásia, uma série de destinos. Então, o milho inverno deu condições, principalmente por esse fator de otimização de terra, de área, para fazer com que o milho brasileiro ficasse mais competitivo a nível internacional. E aí vem uma alavanca de crescimento muito importante, que são as exportações. A partir do momento que a gente consegue ter competitividade, e vamos lembrar, a gente não ganhou competitividade porque o mercado consumidor cresceu de uma maneira muito grande, a gente ganhou competitividade por um choque de oferta, um choque de custos. O nosso custo de produção, ao produzir na segunda safra, ficou mais baixo. Então, você puxa essa alavanca de crescimento, que é a exportação. Então, até 10, 15 anos atrás, o Brasil exportava de 5 a 10 milhões de telhadas. A última safra, a gente quebrou o recorde de exportação, quase chegando nos 50 milhões de telhadas. Então, 10, 15 anos atrás, para agora, o Brasil quadruplicou, quintuplicou a capacidade de exportação. E isso gera uma alavanca, gera uma possibilidade para a continuidade e sustentabilidade do crescimento da cultura. Ou seja, o produtor de milho inverno, ele tem alguma garantia, alguma certeza, de que ele vai ter liquidez pelo produto dele. Ele não vai chegar na época de colheita, ele vai ter dificuldade nesse milho. Por quê? Boa parte desse milho está sendo enviado para outros países. Então, é aí que mora, talvez, a grande expressão dessa tese do milho inverno. Por que os produtores adotam o milho inverno? Como se incentiva esse crescimento diário? É justamente o produtor ver rentabilidade e ele vê baixo risco de demanda. Ele tem um exportador, ele tem a indústria interna, que também tem sua bastante relevante aqui no Brasil. Então, ele tem liquidez pelo produto dele e ele tem bons preços, que permite ele ter boas margens. E aí, você trouxe até um ponto, do ponto de vista técnico, e até trazendo para essa discussão, talvez aí dentro de um pouco da agronomia e um pouco da economia, de fato, o crescimento da cultura do milho inverno vem com um choque de oferta. Quer dizer, a gente conseguiu ser competitivo ao produzir na segunda safra. O que eu quero dizer com isso? A gente teve uma melhora no pacote de sementes de menor duração de soja, por exemplo, isso permitiu com que o milho, que sempre tinha uma janela muito apertada, comece a ficar confortável para ser produzido em janeiro, em fevereiro, eventualmente em algumas regiões até março. E essa viabilidade trazida do pacote da soja, do componente tecnológico da soja, transbordou para o milho e fez com que o milho tivesse viabilidade técnica e a partir da viabilidade técnica a gente tem uma viabilidade de mercado, econômica, expressada nesse crescimento de demanda. Então, na prática, a ponta do iceberg é de fato a maior competitividade do milho brasileiro em função do crescimento da segunda safra. Ou seja, a gente produz mais, produz mais barato, porque agora a gente compete a nível internacional e consegue acessar mais mercados e ainda assim mantém margem positiva ao produtor. Algumas regiões que a gente acompanha, a gente viu que nos dois últimos anos, a gente pega a realidade de Mato Grosso, Boiás, a margem deixada pelo milho inverno em reais por hectare foi maior do que a margem deixada pela soja, que é algo que é difícil olhar até quando a gente fala, puxando aquele ponto do baixo protagonismo, né? A soja sempre foi nossa queridinha, sempre foi a que a gente plantou mais, maior volume, com uma grande capacidade, isso é importante, mas nos últimos dois, três anos, a margem do milho inverno em algumas realidades, em alguns níveis de produtividade, deixa uma margem em reais por hectare maior do que a soja deixou nesse período. Então, o safrinha, o pejorativo, já ficou para trás, né? O produtor já tem plena consciência que naquela área que tem boa estrutura de solo e ele corre atrás para fazer uma boa estrutura de solo, que tem uma boa janela climática, ele precisa do milho inverno para se manter competitivo, se manter sustentável ao longo dos próximos anos. Você trouxe uma expressão bem interessante, né? O milho safrinha, ele deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade para diversos produtores para ter o tripé que mantém o negócio do produtor, que é a questão da competitividade. Para a gente conseguir ter representatividade, alavancar as nossas exportações, a gente precisa ser competitivo. E isso nos trouxe a essa situação de hoje, a gente ter uma área plantada, uma produção do milho safrinha maior que a primeira safra. Esse ano, segundo projeções da Conab, a gente deve atingir mais de 87 milhões de toneladas, o que significa 44% a mais que a safra anterior, sendo inclusive a maior colheita da série histórica de safrinha. Além de todos esses fatores econômicos e culturais que a gente já falou, qual que é o papel das novas tecnologias e da inovação nesse crescimento? Acho que muito da tese do milho inverno, do milho safrinha, é de fato a melhora do pacote tecnológico. Então você tem a soja de mais precoce, que permite uma janela maior para o milho, você tem fertilização de solo, que é aproveitada entre as culturas, você tem o uso de defensivos, bioinsumos, acho que muito importante, principalmente para manter a racionalidade do uso dos recursos, seja os recursos que o produtor colocou, seja os recursos que a natureza deu naquela circunstância. Então tem todo esse tema de melhora do pacote tecnológico, que até para complementar com um número, se a gente pegar 20 anos atrás, a gente sabe a dificuldade que é aumentar tecnicamente produtividade, rendimento agrícola, não é um negócio simples, não é um negócio rápido, a gente estuda soja desde a década de 70, a gente tem estudado milho e inverno desde o final da década de 90, então agora que a gente começa a ter um pouco mais de expressão dos resultados que foram começados lá atrás, mas trazendo um número, no começo dos anos 2000, a produtividade média do milho e inverno era algo em torno de 2 a 2,5 toneladas por hectare, hoje esse número está na casa das 6 toneladas por hectare, ou seja, a gente mais do que dobrou a produtividade em 20 anos, e aqui dentro da casa nas CELERS, a gente tem um projeto chamado GETAP, Grupo Tático de Aumento de Produtividade do Milho, que é um grupo que busca discutir e observar quais são as produtividades ou como se chegam a produtividades acima da média, e a gente tem casos auditados, conferidos aqui dentro da casa, de produtores que tiram 12, 13, até 14 toneladas por hectare em uma determinada região, ou seja, é possível, dentro de manejo, claro, às vezes em uma escala menor, em condições um pouco mais bem colocadas de clima, a gente consegue ter boas produtividades ou produtidades bem acima do que a gente costuma ver na média nacional. E aí eu trago um ponto, principalmente para as discussões do pacote tecnológico, e aí acho que trazendo até as próprias discussões de fertilizante, semente, bioinsumos, principalmente, que é o tema quente na cultura de forma mais recente, ele tem uma característica muito importante que além de impactar em possíveis aumentos de produtividade, uso racional dos recursos, que é de diminuir risco de produção. Então o produtor, ao usar todo esse pacote, complementar, completo de soluções, ele tem uma garantia de produtividade e rentabilidade maior lá na frente. E essa diminuição de risco, inclusive, tem um potencial que a gente chama do ponto de vista econômico, de aumentar a eficiência desse sistema produtivo. Quer dizer, o produtor planta mais, consegue manter uma boa rentabilidade, mesmo com preços mais baixos ao consumidor. Então a gente junta, digamos que o melhor dos dois cenários. você produz mais de forma mais competitiva e inclusive permite com que o seu consumidor, seja de mercado interno, seja do mercado internacional, se beneficie de preços menores, mantendo a margem. Então é, esse é o conceito forte de eficiência e é justamente o uso dessas soluções técnicas e agronômicas que permitiu essa caminhada até agora e que vai permitir esse mesmo cenário para os próximos 10, 20 anos. Aqui dentro da casa a gente vê o miliverno como uma tese estrutural. Não é algo passageiro, não é algo conjuntural. O milho vai continuar sendo uma alternativa rentável para o produtor nacional, mais ou menos, dependendo da conjuntura, mas vai continuar sendo rentável para os próximos 10, 20, 30 anos. É uma tese estrutural. E a safrinha de milho, ela já começou, a safrinha 2023, né? A gente vê o plantio já está acontecendo em diversas regiões para o Brasil e na sua leitura, quais serão os maiores desafios que os produtores vão enfrentar nessa safrinha? Olha, acho que algo já está posto aí para a safra 22, 23, que é o atraso no plantio. Algumas regiões, seja por, principalmente por dificuldade de clima, né? Muita chuva nesse começo do ano, de certa forma, é bom para preparo para níveis de água no solo, mas é ruim para operacionalização, para mecanização. Muitas regiões tiveram atraso. Algumas conseguiram até recuperar parte desse atraso, mas Paraná, Mato Grosso do Sul, são regiões aí que estão estendendo muita janela de plantio, isso gera uma preocupação. Acho que esse é o primeiro ponto. Até aqui dentro da casa, o nosso número de plantio a nível de centro-sul está algo em torno de 68%, enquanto a média dos últimos cinco anos é 78%, 80%. Ou seja, a gente está 10 pontos percentuais atrasados em relação à média histórica. Isso já coloca um desafio. Primeiro, para as regiões do Cerrado, Minas, Goiás, Mato Grosso, Mato Piba, esse atraso de janela eleva um pouco do risco de produtividade, porque naturalmente as chuvas nessas regiões cortam ali no final de abril e começo de maio. Então, quanto mais demorado é para plantar, maior o risco. E para as regiões do centro-sul do Brasil, Paraná, Mato Grosso do Sul, eventualmente até uma outra região de São Paulo, existe o risco de geada no final do ciclo. Então, ali também, já aproximando do inverno brasileiro para o final de abril, maio, dependendo das condições climáticas, a gente pode até ter algumas ocorrências de geadas que diminuem bastante produtividade. Então, esse é o primeiro ponto de cuidado que a gente coloca dentro da consultoria. O atraso de plantio é algo que já está dado e isso pode impactar produtividade. Está cedo para a gente falar num número, numa quebra, numa frustração, mas é algo que chama atenção no mercado. Um outro ponto importante, aí do ponto de vista mais internacional, que impacta muito o preço, a formação de preços aqui no Brasil, é que já também a gente já tem uma perspectiva também um pouco mais clara de crescimento de área plantada e produção de milho nos Estados Unidos a partir de agosto ou setembro. Então, muito provavelmente, esse cenário positivo que a gente viu de exportações no final de 2022, bebeu muito ou se alimentou muito de uma quebra nos Estados Unidos. Se de fato o produtor americano agora em 2023 conseguir crescer a área, manter as produtividades dentro da normalidade, a gente pode ter um excesso de milho no segundo semestre de 2023. Em períodos de excesso, maior oferta do que demanda, é comum uma queda de preços a nível internacional. Esse é um ponto importante, mas que me preocupa menos. Por quê? Querendo ou não, o OIB nacional de milho, ou seja, quando a gente olha a realidade específica de oferta e demanda aqui dentro do Brasil, a gente ainda está falando de expoques apertados, mesmo com a safra de inverno recorde. Hoje, o nosso número de safra de inverno, se até trouxe da safra passada pela Conab na casa dos 87, se tudo der certo, se a gente não tiver problema de produtividade, o Brasil agora na 22-23 deve ultrapassar a marca de 100 milhões de toneladas de milho inverno e 130 milhões de toneladas de milho total. Então, mesmo com uma safra recorde, a gente ainda vê um cenário de oferta e demanda apertado aqui dentro do Brasil. Então, pode ser que é provável que essa queda dos preços internacionais se confirmada seja um pouco menor aqui dentro do Brasil, porque os prêmios, outros fatores de precificação internas no Brasil ainda vão estar condicionados a uma oferta e demanda mais apertada. Então, eu diria que são esses dois elementos. Primeiro, o produtor tem que garantir essas boas produtividades, conseguir ganhar tempo nessa janela de plantio. E segundo, eu acho que é saudável ele já começar a pensar em comercialização e não deixar para comercializar a maior parte da sua produção ali no segundo semestre, que é um período que por mais que o ID nacional esteja um pouco apertado, pode ser um período de safra cheia no Brasil e safra cheia também nos Estados Unidos, o que pode diminuir os preços a nível global. Existe aí uma questão que apesar do milho safrinha ser cultivado há mais de 40, 50 anos, muita gente ainda acredita, existe aí uma lenda coletiva de que o milho e safrinha ele é diferente do milho colhido na primeira safra. Isso é um fato ou é um mito? Você consegue explicar para a gente quais são os fatores que envolvem os cultivos, as diferenças entre os cultivos de primeira, segunda safra, os tipos de tratamento e se isso impacta ou não na qualidade do milho? Legal, Aline, esse é o principal ponto aqui talvez de uma comunicação aberta, principalmente dentro do agro que é diminuir ou tirar esses mitos. Isso aí para mim é uma questão de discorso, de mito, enfim, ela não se verifica. Tanto do ponto de vista técnico, o nutricional, o milho que é produzido na primeira safra é o mesmo milho produzido na segunda safra. Não tem mudança de produto e é importante até para tranquilizar o consumidor desses produtos, seja para a ração animal, seja para o consumo humano, que tem uma evidência mais alta do milho, seja para as outras indústrias, tecnicamente e nutricionalmente é o mesmo produto. O que muda de forma importante é para o lado da oferta, é o produtor se organizar principalmente por essa questão da janela mais curta de plantio, ele se organizar operacionalmente do ponto de vista de pacote tecnológico para conseguir aproveitar a janela de segunda safra. Então, acho que esse é um ponto importante, não tem diferença para o milho de primeira e segunda safra do ponto de vista nutricional e técnico, a diferença só está mesmo para o produtor rural ali que tem um ambiente um pouco mais desafiador para produzir esse milho segunda safra. Nilson, quando eu te perguntei a respeito do papel da inovação no crescimento da segunda safra de milho, você mencionou aí em dois momentos a questão de bioinsumos. De que forma produtos biológicos como inoculantes, bioestimulantes podem ajudar o produtor a aumentar a sua produtividade durante a segunda safra de milho? Ali, acho que tem dois complementos ou dois pontos importantes. Do ponto de vista técnico, e acho que até acompanhando o podcast de vocês, tem bastante material, bastante informação, seja para a cultura do milho e outras culturas, existe um elemento de ganho de produtividade, ou seja, o complemento e aí não é nenhuma questão de substituição, é o complemento dos produtos dos bioinsumos biológicos, bioestimulantes no pacote atual, permite ganhos de produtividade, ou seja, o produtor tende a colher mais e também permite o uso racional de alguns recursos, então tem alguns tipos de tratamento biológico que facilita, por exemplo, o processo de plantio, semeadura do milho, que utiliza melhor alguns recursos que estão dentro do solo ou até do ponto de vista de uso de água, água que tem no solo, outro tipo de irrigação, então o uso de bioinsumos tem esse componente técnico, tecnológico, muito importante de aumentar produtividade por meio do uso mais racional dos recursos. E um outro tema, mais próprio aqui da consultoria, que é justamente o tema econômico, o que essa melhor produtividade permite que o produtor consiga explorar do ponto de vista financeiro e econômico. Primeiro, isso vai ter um impacto, deve ter um impacto direto sobre margem, o que a gente vê das soluções de bioinsumos pode ser, é comum que parte do pacote tenha um custo menor do que a geração de valor do que esse pacote de bioinsumos tem, ou seja, o produtor ao utilizar o bioinsumos de forma isolada, complementar ao pacote, consegue ter uma margem melhor, então isso permite ele expandir a área, concentrar esforços em outros elementos da produtividade e além disso, ao produzir mais, o produtor brasileiro que utiliza o pacote bem estruturado com os bioinsumos, consegue ter maior competitividade a nível nacional e a nível internacional. Isso tem um impacto muito importante de transbordamento para as outras cadeias. Por exemplo, se a cadeia de aves, suínos ou bovinos consegue comprar um milho mais barato do que potencialmente seria sem o uso de biocombustíveis, esse milho mais barato no final das contas pode virar, deve virar um custo menor de produção dessas proteínas animais e eventualmente até um custo menor para chegar na mesa do consumidor final. Pode acontecer. Outro fator que acho que tem um mecanismo também muito direto é de fato aumentar a produtividade e diminuir preços aqui no Brasil, o Brasil fica mais competitivo no trading global desse milho. Ou seja, a gente vai ter mais compradores, seja europeus, asiáticos, a China está vindo forte nesse mercado de milho também, comprando milho brasileiro. Então isso gera uma engrenagem, uma roda positiva. primeiro, o produtor adota tecnologia, se torna mais competitivo, essa maior competitividade permite com que a cadeia produtiva como toda cresça e lá na frente ele volta a demandar mais milho do produtor rural que por sua vez vai expandir área, vai expandir produtividade. Então vira um ciclo virtuoso nesse caso, de crescimento de produtividade, competitividade e expansão tanto da cadeia consumidora quanto da cadeia produtora, dos produtores rurais do Brasil. Bacana. Quando a gente falou a respeito das questões que o produtor deveria ter aí no radar para essa nova safra de milho safrinha, um dos pontos que você tocou foi a respeito de rentabilidade, vender mais cedo, questão ligadas a preço. Você acredita que seja decorrente da questão de preço dos insumos, considerando o fertilizante, custos de produção, ou seja, a questão do preço final para comercialização. Vai haver impacto na rentabilidade do produtor? Qual que é um cenário que você avalia para a safrinha 22-23? Olha, a safrinha 22-23 começou sobre um cenário de custos muito elevados, principalmente de componentes importados, fertilizantes, alguns tipos de defensivos, que lá no meio de 2022 estavam muito altos, seja por uma questão de desdobramento da pandemia que dificultou o transporte e produção de alguns ingredientes ativos, e também ainda sobre efeitos muito fortes dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Como Rússia, Belo Rússia são exportadores relevantes de fertilizante, inclusive é o principal fornecedor de fertilizante para o Brasil, os preços ficaram muito elevados, a incerteza aumentou e isso se transformou em preços mais altos. Então, o produtor já fixou o pacote de insumos, o custo de produção para a safra 22-23 em preços muito altos. A boa notícia é que os preços de milho no mercado interno, apesar de apresentarem alguma queda nesse começo do ano, ainda estão sustentados e remuneradores. Então, mesmo com o custo mais alto trazido do final do ano passado, o que a gente projeta de preços para o segundo semestre de 23, que é época de colheita desse milho inverno, ainda são preços remuneradores. E aí, o que chama a atenção é justamente para o planejamento da próxima safra, para a safra 23-24. Essa, sim, tende a ser uma safra de custos menores para milho inverno. Por quê? Toda essa questão do conflito Rússia-Ucrânia, as próprias cadeias globais de produção de fertilizantes defensivos estão mais estáveis agora no decorrer de 23. Isso tem permitido, além disso, a gente também tem um excesso de produto estocado no mercado interno, de insumos estocados no mercado interno, especialmente algumas classes de defensivos, fertilizantes. Então, a gente tem um cenário que permite preços mais baixos de insumos ou custos menores ao produtor para a próxima safra. Então, do ponto de vista até de recomendação ou vislumbrando o planejamento da safra 23, 24, a gente vê um cenário mais positivo do que a gente teve no 22, 23 para a formação desse custo de produção. O produtor já tem encontrado preços de fertilizantes mais baixos, preços de defensivos mais baixos, isso é importante para a continuidade dele no negócio. A gente pega historicamente, são poucas as safras em que o custo de produção futuro é menor do que o custo de produção daquela que antecedeu. é uma oportunidade para o produtor continuar na expansão do milho inverno, aproveitando custos de produções menores, eventualmente até relações de troca, quando a gente compara o produto com o insumo, com o produto final, com o milho, relações de trocas mais favoráveis para o ciclo 23, 24. Bom, a gente está chegando aqui no final do episódio de hoje, infelizmente o bate-papo está muito bom, mas a gente não poderia deixar de trazer aqui uma última pergunta que é relacionada ao impacto do clima na safrinha desse ano. Nas últimas não só safrinhas, safras, o fator climático é sempre aí um ponto delicadíssimo na produção em todos os cenários, seja no sul como no centro-oeste. A gente está vivendo um ano com muitas chuvas, né? Você pode, você tem aí alguma projeção de como esses fatores eles podem afetar essa safra de milho e inverno? Legal. Vou dizer que eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para os produtores, para a turma que nos acompanha. A má notícia está relacionada a esse atraso de plantio. A partir do momento que o produtor não consegue colocar ou tem demora para colocar a semente no chão, acaba quase sendo um cronômetro aí, já começa a se precificar, a esperar alguma perda de produtividade para uma questão estrutural, né? Especialmente no cerrado, final de abril ou começo de maio já não tem chuvas, né? Então, quanto mais ele demora, menos ele consegue se beneficiar dessas chuvas que estão abundantes em março, em fevereiro, março e até uma parte de abril. Então, essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? Quando eu olho o prognóstico climático de chuvas para o próximo trimestre e aí pensando março, abril e maio, o que a gente tem de dados objetivos, aí eu estou analisando a nível Brasil, sem nenhuma região específica, mas quando eu analiso a nível Brasil, a gente tem perspectiva de clima dentro da normalidade, ou seja, o que normalmente chove em março, abril e maio também, deve se reforçar, deve continuar, deve se manter para 2023. O que é uma boa notícia, quer dizer, a gente ainda não vê nos mapas climáticos uma possível antecipação do fim das chuvas, por exemplo, para o meio de abril, para o começo de abril, que é algo que já aconteceu em outras safras do passado. Então, essa é a boa notícia. Um outro complemento aí também é que do ponto de vista global, a gente está passando de um cenário de laninha, que foi o que aconteceu no último semestre, que inclusive gerou produtividades bastante ruins para soja e milho verão no Rio Grande do Sul, mas produtividades boas para o restante do Brasil, a gente está vendo um cenário de troca, de alternância, de laninha para el ninho. O que significa el ninho para o milho inverno? Normalmente, em anos de el ninho, o produtor tem estabilidade, tem produtividade dentro da normal até um pouco acima da normal. Então, isso também é um ponto importante para garantir de boas produtividades. Eu acho que o grande ponto é que aquele produtor que conseguiu aproveitar a janela de plantio, que tem aproveitado inclusive essas chuvas abundantes nos últimos 15, 30 dias, esse cara tem uma boa perspectiva de produtividade. aquele que ainda está ou em processo de plantio de parte da área ou que ainda não plantou o restante da área, eu acho que a recomendação é assim que tiver condições entrar em campo para finalizar esse plantio para justamente aproveitar, o risco já está colocado, mas para justamente aproveitar essa normalidade de chuvas que a gente deve ter em março, abril e maio. Muito bacana. Elilson, muito obrigada pela sua disponibilidade por esse bate-papo, a nossa conversa foi ótima, ia deixar aqui o nosso agradecimento pela sua disponibilidade e estar aqui compartilhando de todo esse conhecimento com a gente. Legal, e deixando aí também as portas abertas aqui da consultoria, a gente está sempre à disposição para conversar com todo mundo que esteja interessado tanto na cadeia de soja, milho e algodão, procure a gente aí nas redes sociais da Celeris Consultoria, abra um canal lá que a gente está à disposição para ampliar cada vez mais o conhecimento que a gente faz aqui dentro da casa. Muito obrigada. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você ouvinte que nos acompanhou até aqui, obrigada de novo, Nilson, pela participação, a conversa foi incrível. Esse episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais. Minuto Agro. 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 Legenda Adriana Zanotto